O Corinthians voltou a treinar na tarde dessa sexta-feira aqui no CT Joaquim Grava e pelo terceiro dia consecutivo, o técnico Oswaldo de Oliveira trabalhou com a equipe em um coletivo. Criticado algumas vezes pelo seu método de trabalho, o treinador falou um pouco sobre como atua com os jogadores. Na verdade, o meu treino é diferente, porque é a maneira que eu tenho de treinar. Embora eu converse todo dia com todos eles, principalmente com o Carrilho, sobre o que vinha sendo feito, para a gente não alterar tanto. Então, a dosagem a gente está respeitando muito. E eu procuro não passar disso, porque eu fico o tempo todo monitorado. Com o Meia Guilherme ainda fora de atividade com desgaste muscular, o treinador seguiu apostando em Rildo e Luca no ataque do Timão. Já Walter, que voltou a treinar com os demais goleiros nessa tarde, atuou na equipe reserva. São dois grandes goleiros. O Walter se machucou, jogou o Cássio. Os dois estão sendo observados. Quem julgar que está em melhores condições, vai jogar o próximo jogo. Por isso, eu não estou determinando o titular, e não tenho essa preocupação de determinar o titular. Ah, gera desconfiança. Não, eu acho que não gera, não. O cara que tiver a oportunidade de jogar, vai procurar mostrar o melhor que ele tem. Rodriguinho, que se recupera de um desconforto, e o Wendel, que sentiu uma inflamação no tendão, tiveram uma conversa com o treinador antes do início do trabalho. Rodriguinho fez um treinamento específico em um dos gramados com um dos preparadores. Já o Wendel só participou do aquecimento da equipe. E eu ainda tenho o Guilherme e o Wendel nessa situação. São jogadores que estão se recuperando, e que nós ainda temos até quarta-feira para encaixá-los ou não na equipe. O Corinthians volta a treinar na manhã deste sábado no CT Joaquim Grava, e você acompanha tudo aqui no Meu Timão. O Corinthians volta a treinar na manhã deste sábado no CT Joaquim Grava.